Na reportagem especial de hoje, contamos-lhe a história de duas antigas glórias do boxe que usavam esta modalidade esportiva como ferramenta de integração e inclusão de jovens que vivem em bairros problemáticos de Lisboa. Além de formarem campeões nos ringues, formam campeões na vida. Os amigos viram tanto aqui, como sei que há 10 anos atrás estava preso e passado 10 anos é um bom cheiro de família, tem emprego. Este é o meu orgulho, não foi campeão no ringue, mas foi campeão na vida. Nós devemos escolher os caminhos e não é o bairro que nos cria, não é o bairro que nos molda. Temos que ser nós próprios a nos moldar e a escolher qual o caminho que temos de traçar. De punhos erguidos e ao ritmo de uma dança de pernas ágil, movimentos que fazem toda a diferença para um golpe certeiro, tanto no boxe como na vida. Há 15 anos, Paulo Seco pegou na sua maior paixão e instalou um clube de boxe no bairro da Quinta do Loureiro junto à Avenida de Ceuta, bairro que nasceu de raiz em 2001 para realojar as famílias do antigo casal ventoso, mais conhecido como o maior supermercado de droga de Lisboa e da Europa. 20 hectares de terreno, onde reinava a pobreza, a degradação humana e o narcotráfico a céu aberto e à vista do mundo. O realojamento implicou mudanças estruturais na vida da população, sobretudo dos jovens que deambulavam pelas ruas ao sabor da criminalidade e da delinquência. Paulo Seco pegou no saber e experiência adquiridos enquanto atleta profissional de boxe e relacionou a vida e os hábitos nos bairros. O meu caminho nunca foi desviou e eu sou de um bairro que era problemático e é o casal ventoso. Estamos a falar num bairro onde é fácil a gente que ia na tentação. Eu gosto do bairro, continuo a gostar do bairro, das pessoas, mas tive uma sorte que foi ter o desporto que me ocupou. E é o que posso tentar fazer com os jovens aqui no bairro, ocupá-los com o desporto. No bairro da Quinta do Loureiro, todos o conhecem. É um dos rostos mais acarinhados e respeitados pelo trabalho que desenvolve junto dos mais novos. É através das grimas de braços e de golpes coordenados que se vão ensinando as ferramentas mais importantes. O boxe aqui com os bairros não é violência, é uma parte só educativa. É só boxe educativo, é o bater no saco, é o fazer sombra, é o saltar à corda, é exercício físico. Um bairro problemático, mas é o sítio mais honesto que eu conheço. Em todos aqui deixamos tudo à vontade, tudo à vontade e toda a gente é respeitadora. Ninguém mexe, rigorosamente, não. Desenvado à economia que esteve aqui, nós estamos, pronto. Muita gente foi para o desemprego, muitos não puderam pagar o ginásio, mas isso também, eu vi se eles para a venha, um treinando a mesma, porque eu sei que aqui sentem-se bem. Deste ringue têm saído homens e mulheres preparados para enfrentar as grandes adversidades e desafios do futuro. É o caso de Pedro Matos, ou melhor, number one. Aos 28 anos é um dos atletas mais promissores do boxe português. Eu comecei a praticar aos 18 anos, até lá sempre tive contato com problemas enormais dos bairros. No entanto, a minha escolha não foi essa, como também outras pessoas que residem aqui. E o desporto também pode ter sido uma ajuda. Hoje em dia, para além de ser atleta, também estou ligado a dar aulas de boxe e tento transmitir a todos que fazem aulas comigo ou treinam comigo os valores do boxe e desta disciplina. Enquanto atleta amador, Pedro Matos soma no Palmarês quatro vitórias como campeão nacional, três taças de Portugal, tendo participado ainda em três campeonatos de Europa e um do mundo. Faltou-lhes chegar à competição que mais almojava, os Jogos Olímpicos de 2012. Uma desilusão para atleta e treinador. Estivemos a trabalhar desde 2008 e infelizmente não conseguimos por um combate. Se tivesse ganho a um atleta que até já tinha vencido o ano anterior, era só um pequeno passo mesmo. Se foi duro, choramos os dois. É triste, não é triste, mas pronto, é chegar ao balnear e chegarmos ao outro a chorar. Um projeto de cinco anos e chegar ali ao final de cinco anos, a gente perdeu. Mas pronto, agora vamos para outros caminhos. Outros caminhos que levaram a uma outra conquista. Em janeiro deste ano, Pedro foi apresentado como atleta profissional. Mas para sustentar o sonho e a ambição de chegar ao título de campeão do mundo, há que soar muito. O boxe é um desporto muito exigente. E o que me faz gostar cada vez mais em si do desporto. Depois foram sempre criando novos objetivos, como o treinador Paulo Seco. E acho que, acima de tudo, no desporto é um objetivo muito importante, para conseguirmos que sejamos melhores desportistas. Não pode ser ele a tomar a tua iniciativa. Tens de ser ele a tomar a iniciativa sempre. Pum, como é que vais a incomodar? Da mesma forma que o boxe lhe deu um rumo a partir dos 11 anos, Jorge Pina usa agora o potencial e sabedoria de mestre para ensinar os seus pupilos. Eu tive que ver de uma maneira totalmente diferente o mundo e ver o mundo agora cego. E eles não precisam de cegar para ver o mundo agora real. O combate deles, que eu quero que eles façam, é o combate da vida. O fugir dos problemas, o escolher um caminho saudável. Jorge Pina domina, como poucos, a arte de motivar as crianças e jovens de bairros problemáticos. Apesar de ter apenas 10% da visão, continua a pisar todos os dias os rinques, não como atleta, mas como treinador. Eu sou apaixonado pelo boxe, sempre fui apaixonado pelo boxe. E é isso que eu tento transmitir aos meus pupilos, à minha família. Eles são a minha família, são os meus irmãos, os meus filhos, os meus amigos. Estende a mão, mas sobretudo, o coração a dezenas de jovens que vivem em bairros. Com um palmarês recheado de vitórias e conquistas ao longo da sua carreira de pugilista, luta agora por uma vitória ainda mais importante. Pina criou há cerca de um ano em Marvila a Associação Jorge Pina. Uma das missões destina-se a alunos com dificuldades de aprendizagem ou com problemas em casa. Este projeto veio para os poder ajudar, para que eles não possam cair no mundo da marginalidade, na delinquência e consigam ser ajudados a encontrarem um rumo. O método do treino, a pedagogia no boxe, pode ser usada de várias formas. E a gente tenta levar o boxe como uma parte pedagógica para dentro das escolas. Durante anos, foi e continua a ser uma das grandes referências do boxe nacional. E seguidores não faltam. O Pina ficou cego quando estava a treinar para o campeonato do mundo, que era o que o Pina também queria ser, campeão do mundo. Ficou cego. E agora tenho que acabar o que ele não acabou. A figura franzina de Leandro não deixa antever a força, a garra, a concentração e a genialidade que existe por detrás deste corpo esguio de apenas 12 anos. Não só de boxe, de açougues, também aprendi valores, humildade, respeito, ética, fair play. Eu fico um dia sem treinar e dou em doido. Começo já, ah, não sei o quê, estou a treinar, respondo mal. De segunda à sexta, o Elma Shin cumpre diariamente a mesma rotina. Sai da escola e ao fim do dia treina afincadamente com outros jovens para um dia ser campeão do mundo. Eu acho que o mais difícil é os pais. Por causa, principalmente a minha mãe, treino, de exemplo, eu treino terças e quintas, Sintra. Às vezes ela começa a arrumar da hora que chegamos e às vezes, né, a dizer que já não dá para treinar naquele dia, eu tenho que convencer para deixar ir. É difícil. Quando ele estiver 16, 17 anos, há de chegar a casa com o olho negro, há de chegar com o lábio arrebentado, há de chegar com a arcada aberta. É, pá, é coisas normais, mas isto não é um sofrer mau, é o sofrer bom, que é o sonho dele, é o que ele gosta. Há dois anos que o boxe entrou no caminho de Leandro. Desde então, em casa, os pais até já sentiram melhorias no comportamento e rendimento escolar. Ele tem evoluído muito na escola, tem sido uma ajuda fundamental, porque nós temos que jogar. Eu falo como pai, temos que jogar com ele. Não trazes as coisas boas, sabes que isto é o que tu amas, nós vamos-te ter que cobrar. Uma das barreiras desta modalidade prende-se ainda com a falta de apoios que os clubes e associações se debatem diariamente, em traves que dificultam os que sonham em seguir uma carreira de boxe. A violência nunca regras, e o boxe tem, mas passa por aí. Também não acreditam, há um produto que a televisão não acredita. Acredito agora no UFC, mas não acredito no boxe. É um produto que tem que ser vendido, tem que ser vendido, na minha opinião, bem vendido. E acreditar nos atletas que temos, temos bons atletas, bons treinadores, é uma família que está aqui dentro. O boxe é isto. Todas as crianças que vêm praticar não têm qualquer custo. Os pais não precisam pagar nada para as crianças andarem. Aqui, tendo posses ou não, existem crianças que frequentam o ginásio, que moram aqui, outras que frequentam e não moram aqui, e no entanto todas partilham o mesmo espaço. O boxe como inclusão. O boxe como forma de ultrapassar e de dificuldade, de encaminhar jovens para um caminho são e saudável. O boxe nos bairros sociais, como para fugir a outros caminhos. Pode-se agarrar aqui muitas formas de arranjar marcas que possam suportar o boxe. O ringue de boxe é já, para muitos, o palco da força, do suor e da determinação onde cada vez mais atletas se juntam a esta família de vencedores, sempre à procura do seu golpe de sorte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.